Pau pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje nós vamos enfrentar o grande dragão do caos Que é basicamente o chefão do Draconic Evolution Eu vou conseguir vencer ele? Eu vou conseguir vencer ele sozinho? Ou eu vou levar um enorme chute na bunda? Bom, confere o vídeo de hoje pra poder descobrir E é claro, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo pra apoiar a nossa série querida E você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva pra não perder nenhum vídeo Que são vídeos diários de Minecraft pra você Então, clica no botãozinho vermelho de se inscrever e ativa o sininho pro YouTube te notificar No último episódio nós passamos ele inteiro fazendo upgrades para as nossas armaduras E para o nosso Draconic Staff que ficou bem mais forte E eu falei que antes de enfrentar o dragão eu queria fazer o upgrade da flecha Porque temos três upgrades diferentes para fazer, pessoal O upgrade de dano de flecha, o upgrade de você puxar o arco mais rápido E o upgrade da velocidade da flecha em si Então eu vou pegar o meu arquinho aqui e vou fazer todo o processo Vai demorar um pouquinho? Vai demorar um pouquinho Mas fazer o que? Vamos lá, galera Lembrando que eu não vou mostrar muito pra vocês como é que ele é feito Porque eu foquei o último episódio inteiro nisso, tá ligado? Eu fiquei o episódio inteiro fazendo isso Agora o nosso arco tá com o poder máximo dele Eu posso aumentar a durabilidade dele com aquele capacidade RF ali Mas depois eu faço isso, galera O importante é que eu configurei ele aqui, tá bom? Perdão, é aqui, beleza Eu configurei ele pra poder atirar bem mais E eu até posso fazer com que ele use a própria energia do arco Pra poder atirar flecha Aí você não precisa ter as flechas aqui Mas como eu tô com elas aqui agora Por hora, então, eu vou usar desse jeito, ó Eu posso atirar rapidaço agora e tudo mais Então, enquanto eu tenho flecha Eu vou utilizar nesse modo mesmo Sem usar a própria energia do RF Beleza? Chegou a hora, galera Chegou a hora Vambora, vambora Tem uma placa aqui Tá esperando o que? Pula aí e se vira Que isso? Que grosseria Mas, pessoal O Chaos Dragon, ele fica no Dendy Mas ele não fica na ilha principal Como que funciona o Billy Johnson do Chaos Knight? Ele fica em ilhas longe da ilha principal A cada múltiplo de mil nas coordenadas Como assim, né? Não deve ter dado pra entender nada É simples, galera Olha só Tá vendo que aqui tem o X O Z e o Y Vamos chamar essa coordenada de Chaos Dragon 1 Então, ele vai estar sempre a múltiplo de mil Então, se eu for na coordenada mil e mil Ou seja, mil blocos daqui Eu vou achar uma ilha do Chaos Dragon Se eu for para as coordenadas Dois mil Barra dois mil Eu vou achar outra ilha do Chaos Dragon A cada mil de distância Você vai achando outra ilha dele Só que, qual que é o problema? Agora que a gilipoca torce o rabo, meu querido amigo O problema, galera É que cada vez que você vai achando uma ilha Do Chaos Dragon mais distante da ilha principal O Chaos Dragon daquela ilha é muito mais forte Então, por exemplo O Chaos Dragon que está na coordenada mil barra mil É muito mais fraco Do que um Chaos Dragon que está na coordenada Dez mil barra dez mil E o problema principal É que todo mundo já matou o Chaos Dragon Ou seja, provavelmente Só tem Chaos Dragon bem distante daqui Que está ainda vivo Ou seja, eu só vou enfrentar Chaos Dragon Difícil Ah, meu Deus do céu Eu perdi aqui Ah, meu Deus Eu estou ferrado, mano Vamos lá, galera Eu estou ferrado Chaos Dragon Eu vou, eu vou Vamos botar, sei lá, mano Nove mil Por nove mil Vamos ver o que vai dar, galera Eu vou botar aqui, sei lá Eu vou botar bem alto Para a gente ir caindo e ver o que vai acontecer Save Beleza Aí eu cheguei em uma ilha Do Chaos Dragon Não, essa aqui não é uma ilha do Chaos Dragon É? Não, isso aqui é a gente sinta normal Eu mudei a coordenada lá, galera Porque aquela ali não rolou Aí eu mudei para dez mil Para dez mil Dez mil barra dez mil Isso aqui era uma ilha do Chaos Dragon Só que você vai entender Por que ela ficou desse jeito Até o final do episódio Mas, de qualquer jeito Como vocês podem ver Infelizmente O Chaos Dragon Não está aqui O Berig Johnson já morreu Tadinho dele Não estou com dó nenhuma Mas, essa coordenada aqui Já era Vamos ter que achar outra Achei uma, galera Achei uma, achei uma, achei uma Tá aí, ó Cadê ele? Cadê ele? Ó, a barrinha de vidro dele está aqui Só não estou vendo ele Eu estou escutando o barulho dele Tá, eu Onde está ele? Onde está ele? Que é o Chaos Dragon, meu filho Bom, enquanto você não me ataca Eu vou ficar na minha aqui, ó Destruindo seus cristais Boa Explodiu Ah, olha você aí Vai ficar longe dessas bolinhas vermelhas Que dá dano Mano Aí, ele acertou Caraca Minha armadura está indo para o Beleleu Quantos tiros tem aqui? Meu Deus, meu Deus Galera Eu Eu fui Eu fui humilhado Vocês viram isso? Ele é muito forte, galera A minha armadura foi para o Beleleu O desgaste dela, tá vendo? Eu fui completamente Humilhado, ó O jeito vai ser o seguinte, pessoal Eu vou para a casa do Nono aqui E vai ser Recuperar essas paradas E eu vou ver se eu acho alguma coordenada Onde esse dragão Ele vai ser Um pouquinho mais fraco Porque 10 mil para 10 mil Está muito difícil, galera Meu Deus Eu estou ferrado Talvez eu devesse encantar os meus itens Sim Talvez eu devesse encantar os meus itens Mas eu quero continuar fazendo alguns testes, pessoal Mas uma coisa que eu quero fazer antes Eu acho que vai dar certo É só aumentar o modificador de velocidade Para fugir das bolas vermelhas que ele me atinge Aquilo lá é a parada que ferra tudo, pessoal Eu acho que eu, inclusive Vou aumentar mais um pouquinho Eu estou testando ainda, viu, pessoal Essa batalha Essa batalha vai ser longa, parceiro Não vai ser fácil, não Deixa eu ver Acho que assim já está bom Eu acho que dá para poder fugir das bolas a tempo, mano Eu não sei, galera Eu estou ferrado de qualquer jeito Vamos lá Teleportar Nossa Ah, não Eu dei spawn no meio da ilha, velho Calma, calma, calma Olha essas bolas aqui, ó O bagulho é louco Tá Eu acho que eu vou tentar destruir Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ah Os pilares do meio estão destruindo, pessoal Aqui, ó Beleza Eu acho que está rolando Beleza Eu estou fugindo Essas bolas vermelhas, pessoal Elas são indestrutíveis Undestructed Mano, eu não sei Por que que eu Eu não sei se está dando certo Eu vou meter a porrada, mano Não deu Eu não sei se deu certo Eita Deu rollback, velho Foge, foge, foge O negócio é ficar saindo e fugindo Ai, meu Deus Para de dar rollback Aqui já acabou Aqui não Beleza Ai, meu Deus do céu, Berg Foge, foge, foge Ó Essa parada de velocidade está dando certo, galera Sai vazado Já foi Não Beleza Ai, lá vem, lá vem, lá vem as bolas Foge, foge, foge Beleza, pessoal A batalha vai ter que ser essa, mano A batalha vai ter Ih, meu arco e flecha está querendo belelé Você está de zoas comigo Foi 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 Essa não Foi Parece que o cristal não quebra de fato Pronto As do meio foram todas Beleza Nossa senhora Eu vou ter que aumentar a capacidade do meu arco, mano Está ridículo Ele está morrendo já Ah, não Meu arco foi para o belelé Logo Agora não Agora não Arco, maldito Por que me traístes Onde é que eu estou? Eita Será que eu estou na lagoinha? Eu me perdi Eu perdi da ilha Calma, calma Vamos ver aqui, ó Pera Cadê? Eu fui teleportar Ai, não, não, não A bola vermelha Sai Me deixa em paz, velho Pronto, voltei Tá, aqui já foi todas Eu acho que essa aqui já foi Já Eu vou na porrada mesmo Já foi também Ah, meu Deus A bola vermelha do capiroto Sai Pessoal, está dando um pouquinho de rollback Eu não sei, velho Eu não sei Já foi também Essa aqui não Ah, as bolas vermelhas Não dá, galera Eu vou ter que recuperar Eu vou ter que voltar para a base Recuperar meu arco Melhorar Fazer upgrade de RF nele Porque senão não vai dar, velho Eu preciso ter ele mais poderoso Ele está soltando flechinha normal, velho Você está de brinks com my face E eu fico sendo teleportado Para a bola chata Nossa senhora O bagulho é louco, tio Estourou Estourou Ah, vai recuperar a vida não, parceiro Ai, meu Deus Berg Essas grades estão me atrapalhando De ver quais já foram E qual não foi Tá ligado Mas eu acho que está acabando Aqui, ó Já foi Essa aqui não Estourou nele Nossa senhora O meu escudo descendo Calma Tá difícil descobrir Qual que está faltando Acabou Essa aqui Essa aqui está voando ainda Estourei Na fuça da lagaduça Ah, meu Deus Meu Deus Lá vem ele Ó, eu estou aqui Fica aqui, ó Fico bem alto Porque essas bolas Elas são indestrutíveis, galera Isso aqui nem adianta Tentar rebater Você só vai apanhar Igual um condenado Tá ligado Tomou Olha o Zrobeck Você viu? Jazz Ghost Verso que é o Dragon Também Ah, agora acabou Acabou a festa, galera Não Vou morrer Nossa senhora Eu quase morri Minha armadura já É, galera Eu vou me matar, velho Me mata aqui Vai, me mata Me mata Me mata que eu preciso Bom, a gente conseguiu fazer Muito estrago nele Mas eu preciso melhorar O meu arco Eu preciso aumentar A quantidade Também que ele ainda está em 16 Eu tenho que fazer igual Minhas armaduras 256 Para poder realmente Derrotar ele Aê, agora sim A nossa capacidade É de 256 Do que antes era só 16 Então Elevamos ao quadrado E aí agora É dar uma recuperada Que aí nosso arco Vai durar muito mais A batalha Porque enfrentar aquele Chaos Dragon, galera Tem que ser no arco e flecha Porque ele é muito rápido Então ficar correndo atrás dele Para bater nele Com o Draconic Staff Não vai dar certo Tem que ser Com o arco mesmo Vamos ver se dessa vez vai Pessoal Agora a gente está com 130 De charge Velocidade continua boa Como sempre Vamos tentar Terminar de destruir Os pilares lá Pessoal Beleza Esse aqui a gente já terminou Beleza Esse aqui eu já sei Que tem parado Beleza Beleza Já foi Já foi Mano Eu acho que já foram todos Estão sendo as bolas verdes Agora Calma Tem as bolas vindo atrás de mim Galera Eu acho que acabou Não tem um aqui Tem um aqui Não vai Não vai Não vai recuperar a vida Está tudo Está tudo Esmiuçado Aqui Destruction Completed Agora é eu e ele Está ligado Nossa Eu estou dando muito pouco dano Nele Galera Meu Deus Eu precisava de um power Aqui Está ligado Opa Vamos descer aqui Para ver se ele desce Também Vem pra cá Vem pra cá Cadê o dragão Ah não Dragão Ele vai sumir agora não Ele é muito rápido Galera Jesus amado Olha as bolas vermelhas Eu queria trazer ele mais Para o chão Aqui Velho Cadê ele As bolas vermelhas Ele fica me seguindo Mano O bicho chato Essas bolas vermelhas Vai 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 Sabuga 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 Ai as bolas vermelhas Nossa Ele está soltando Altas bolas agora E o bichão Está com raiva Vem meu Deixa o escudo Recuperar É bom que ele ficou parado Tem hora Parece Sei lá Vai 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 Ah não 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 Galera Eu não estou esperando Eu recuperar A minha armadura Não mano Eu estou indo do jeito Que dá mesmo Enquanto eu tenho Um arco aqui Nós vai dando Dano nele Velho Eu estou aqui Com metade da vida dele Já tirada Eu vou matar esse bicho Tô nem aí Eu fico voltando Aqui toda hora Que for necessário Mas o monstrim difícil Viu pessoal Ele não é fácil Vamos lá As bolas Continuam seguindo a gente Mano ele está muito longe Vem pra cá Vem pra cá Olha Olha Vocês viram a vontade dele Galera Tô quase matando ele Galera Tô quase matando ele Vai morrer Vai morrer Morreu E os bicho Essa parada aqui Não para Né velho Vou destruir Esse estranho As partículas Continuam me seguindo Galera Matamos O Bichano Ok O coração dele Beleza Pessoal Agora o que a gente Tem que fazer Eu matei ele Primeiramente Pra matar o chefão Que eu queria Realmente matar o chefão Mas não é só isso Galera Deixa eu pegar Esse coração aqui Meu Deus A gente tem que descer Aqui agora Não 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 Droga Droga Não era pra eu ter morrido Velho Droga Essas bolas Não param de seguir a gente Eu tenho que quebrar lá No meio da ilha Vai De novo Porcaria Meu Deus do céu Vende Eu vou vir por cima então As bolas ficam seguindo a gente Mas eu tô tentando quebrar A parada lá Galera Pra gente poder Entrar no centro da ilha Cadê Pera aí Calma Aqui ó Quebra 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 A gente tem que chegar No centro da ilha Pessoal E no centro da ilha Você vai encontrar Esse cristal aqui Que é o que sustenta a ilha Primeiramente Vamos pegar aqui Muito XP Como vocês podem ver A gente pode pegar aqui Umas lâmpadas dessa aqui Draconium Infusion Na verdade não é Uma lâmpada Parece uma lâmpada Mas é uma obsidiana De draconium Entendeu Então a gente pode farmar Aqui algumas dessas pedras Que também eu acho Que vale a pena Eita Rollback Tudo bom meu querido Peguei uma quantidade Da hora De pedras aqui Agora eu preciso ver A minha rota de fuga Eu vim por baixo Galera Eu sei que no vídeo Pareceu que eu vim por cima Mas eu varei do lado errado Aí eu vim por cima Tá beleza A nossa rota tá aqui O que que acontece Galera A gente veio aqui Pra justamente pegar esse cristal Quando a gente quebrar Esse cristal Vai vir fragmentos dele Que é o Chaos Charge Que a gente vai poder fazer Finalmente fazer o Chaotic Core Porque aí com ele Galera Nós vamos poder Olha que legal Fazer o nível caótico Das nossas armaduras Armas e ferramentas Então vai ser bem da hora Só que tem um problema Quando a gente quebrar Esse cristal Esse cristal É o que sustenta essa ilha Ela vai entrar em colapso E vai tudo explodir Então meu amigo A gente vai quebrar Pegar os Shards Pegou? Pegou Boa, boa, boa Deu 5 Shards Vaza, vaza, vaza Olha só Vaza, vaza, vaza Que vai explodir Meu Deus Merda Eu quero ver Eu quero ver Eu não deveria Nossa Eu tô vivo Explodiu já Nossa Acabou a ilha galera Ela foi pulverizada Que da hora Não Não foi não Tá aqui ainda Caraca mano Ela ainda vai explodir O que acontece pessoal Se você ficar ali E não tiver uma armadura De avarite Pelo menos Que é Proteção infinita Você tá morto Meu compadre Tá vendo esse balanço Na tela galera É o terremoto Que tá rolando Nem sou eu Que tô mexendo no mouse Tá acontecendo sozinho Agora eu tô mexendo no mouse Não tô mexendo no mouse Agora Explodiu E eu morri É lógico que eu ia morrer Mano A explosão é muito cabulosa Galera E os oito novos Participantes do nosso tempo São o pessoal Raiz Sandrade Matos Yurik JK Gamer João Vitor Rufino Rafinha S Luiz Gustavo Ribeiro Yasmin Revelyn Kaique Lima E Gilvano Osório Galera Nós vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês curtiram Não esqueçam de Salaivar de like esse vídeo Tamo junto Até a próxima Falou E E Fui Com um imersivo Fui